Passado do flow que já foi comum Tipo voodoo, foi pra jacu Mas eles são tipo jabu Essa é a força sensável de luz Desviajo feito Star Trek Só acontecendo com Peck Essa pinteira já serve Um bola passa esquece Nunca invejei ninguém Não sei se vocês notaram Quero, quero, quero lima Rima que ninguém notaram Escritura melanina Dividade me ensina Eu cansei de um ser juri Vou partir para a escriba Mago dos magos, mana magia É pura rima, resulta na rima Passa na minha frente Eu só vejo é contradição Ancestral falou comigo Só pra seguir a tradição Te encontro no Rio Nilo Arte é o meu serviço Sei que tu tá me seguindo Dividas para bagar Vamos fazer um acordo Eu te pago em Bagdá Doutrina é validar Qualidade é para dar Mas se você não tem isso De você eu vou tomar De você eu vou tomar De você eu vou tomar Ei, não De você eu vou tomar Não, ei De você eu vou tomar Não, ei Oh, ei É